Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um brabo na área E dessa vez mais um domingão que a gente está no trampo, né cara, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre um pouco da minha rotina Para muitos que acham que eu sou rico aí no YouTube, eu já vi muitos comentários de muitas pessoas falando Ô garra, você vive só do YouTube? Você é rico, não sei o que, não sei o que, muito boato Então hoje eu vou estar explicando um pouco dessa minha rotina aí do dia a dia Vamos estar indo almoçar lá em casa, estou na hora de trampo, né mano, na hora de almoço de trampo na verdade Mas a gente vai lá em casa, vamos almoçar com a família, né mano, daquele jeitão Rapaziada, eu já peço para vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra Vamos bater uma meta de 700 likes, será que chega? Vai fortalecer demais, mano, essa caminhada monstra Né? E vamos falar aqui sobre um pouco minha rotina, né? Rotina de trampo Dia a dia Meu dia a dia, como que é Tá até movimentado por ser domingão, cara Tem domingão que é muito morto Mas hoje tá, nossa, olha o jeitão ali, velho Sinal, pretão, nossa, esse bagulho tá bravo demais, hein Você tá maluco, filho Jeitão daqueles 2008, acho que é o modelo que parece o Polo Pretão, você é louco, o bagulho é chave demais Então rapaziada, bora lá falar um pouco da minha rotina, né? A minha rotina é como muitas de alguns, né? Só que muda muita coisa, né? Na verdade eu tenho dois trampos, né, mano? Eu trabalho no YouTube aí, eu levo muito a sério o meu canal no YouTube Quando eu comecei, eu não levava muito a sério Eu levava mais por diversão E me tornou algo que... Cara, olha as viaturas do Baep ali Que me traz renda, então eu levo como um trabalho qualquer, entendeu? Como um trabalho, né? Mas... Eu tenho a minha rotina também de trampar, tá ligado? Trampa aí no mercadão, filho As viatronas do Baep Três viatronas A rotina de trampar no mercado, dia a dia E... Nossa, da hora demais as viatronas do Baep Os caras passaram mirando nós E pra quem não sabe, eu trabalho em mercado, mano Nossa, mó trânsito aqui, cara Tem que ficar meio ligeiro Trabalho em mercado aí, né? Faz cinco anos aí que eu tô na luta do mercado Gravando vídeo sempre aí também Então, na parte da... Da tarde eu trabalho no mercado Até lá, chego em casa beirando as meia-noite E na madrugada, cara Vamos começar logo de manhã Logo de manhã eu gravo Às vezes eu consigo gravar, né? Solto vídeo meio-dia Todo dia meio-dia tem vídeo Como vocês podem ver aí no canal Tem vezes que eu atraso em... Em um dia aí, atraso um pouco aí o conteúdo Mas sempre meio-dia tá tendo vídeo no canal Aí eu trabalho na parte da tarde Na madrugada eu fico editando vídeo Fazendo as capas Respondendo comentários dos inscritos E... É assim, cara Minha rotina Então quase eu não tenho muito tempo, né? O tempo que eu tenho eu tô trabalhando Tô produzindo vídeo Tô produzindo conteúdo Estudando conteúdo É... Trabalhando também, né? Então minha vida é bem corrida Muitos veem minhas conquistas, né? Minhas conquistas que eu... Toda conquista que eu tenho Eu gravo no canal Né? Fala que eu sou rico Ah, você é rico É não sei o quê Mas não, rapaziada É tudo luta É luta... Nossa, você é louca É muita luta Pra conquistar essas coisas que eu tenho Várias madrugadas sem dormir Né? E de segunda a segunda Essa é minha rotina Trabalho o dia inteiro Em mercado O dia inteiro Atende público o dia inteiro Aí chega quase meia-noite em casa E na madrugada edita o vídeo Aí pela manhã já solta vídeo Entendeu? Então é uma correria monstra, cara É uma correria monstra demais É... Muitos veem as conquistas Mas muitos não querem saber Como você chegou, né, velho? As pessoas te julgam muitas vezes Pelas coisas que você tem Mas não vê o que você precisou fazer Pra chegar E vocês sabem que não é fácil, né? Sabe que não é fácil chegar Num carro Chegar numa casa Chegar em alguma coisa Tudo tem algo por trás Um sofrimento por trás Uma batalha por trás De cada conquista Então não julgue as pessoas Pelo... Pelo que ela tem Antes de conhecer a história dela, né, mano? Porque cada pessoa tem uma história Diferente pra contar Um sofrimento Diferente pra contar também Entendeu? Minha rotina é bem cansativa, velho Ó, pensa Você trabalhar o dia inteiro em mercado O dia inteiro Aí logo pela madrugada Você tem vídeo pra editar Tem comentário pra responder Tem um capo pra fazer pro vídeo Mó trampo, rapaziada É trampo E vocês sabem que edição de vídeo Não é rápido Não é coisa rápida É um negócio que demora um pouco E exige muita concentração também Assiste meus vídeos várias vezes Pra ver erro E tals Mas é assim, cara Minha rotina é desse jeito Agora se eu falar assim pra você Ô, é... Ah, eu tenho... Eu aproveito bem meu dia assim Tipo assim Passeando Lazer Cara, quase não tenho lazer Pra falar a verdade pra vocês Eu quase não tenho lazer Os meus horários de lazer A minha hora de lazer Que eu levo muito como lazer É a hora que eu tô editando vídeo Fazendo minhas coisas, entendeu? Gravando vídeo Tipo assim É um trabalho Mas é uma coisa que eu gosto Entendeu? Então eu levo como um lazer Mas agora eu falo pra vocês Ah, eu tenho lazer de viajar De não sei o que Isso aí eu não tenho, rapaziada Falar pra vocês que eu não tenho Sempre ralando Sempre batalhando Né? Não pode parar nunca Tem que batalhar, velho A gente que é sonhador Não pode parar nunca Bora pra casa Pra ter um rango Sai da frente Que a gente tá com fome Nossa O sinalzinho fechou, mano Bem na hora que não ia passar, velho Aí quebra nóis, hein Aí quebra as pernas É, rapaziada Rotina braba aí Do dia a dia E aí, firmeza? Pode parar, mano Finalzinho demorado, mano Chama Ó o radarzinho Só esperando não ia passar 200 por hora Você é maluco, velho Chama Chama, piscina Acho que não vai passar a estrada No radar Não dá, né? Bora, tio Então vou atirar bem puxada aí A gente sempre tá trazendo projetos novos aí Tem muito projeto vindo ainda Pela frente Vez que vem eu tô saindo de férias aí, rapaziada Então vai vir um conteúdo Um conteúdo diferenciado aí Um conteúdo pesado, mano Vou tentar trazer alguns upgrades aí Mudança do polo Vou mudar algumas partes do carro Né? Então você que curte aí, mano Fica de zóia aí Que vai ter Mano, vai ter muito vídeo brabo ainda na área Então pensando em alugar alguns carros aí Pra diferenciar um pouco aí o conteúdo Vamos ver o que que dá Né? Mas vai dar tudo certo aí Se Deus quiser, rapaziada Olha o radarzinho Cara, tem radar pra caramba na minha cidade Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha city Aqui tem radar demais, cara Pra falar pra vocês Cada esquina tem um Eu acho que eu tô com a seta lá atrás Quebrada, cara Porque, ó A hora que eu dou seta Olha, ele fica piscando Continuindo É Fica piscando, ó Não para de piscar, ó Olha lá Ela fica tic, 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 tic Rapidinho Quando ela tá assim Piscando rapidinho É que É que tá com problema lá A luz tá queimada Alguma coisa tá fora do controle ali A moleque do carro lá Ficou olhando Olha isso Que quebra da cabeça Chama, filho Então, bora pra casa Rapaziada Deixa muito like, mano Que isso aí vai fortalecer demais A gente nessa caminhada monstra Sem palavras Nossa, que vontade De chegar em casa E ficar de boa, cara Nossa Mas tem que voltar pro trampo Segundo tempo Já já a gente vai tá voltando Né Mas tá bom Graças a Deus A gente tá trabalhando aí Correndo atrás Exercendo aí um bom trampo Tanto no YouTube Como na Como no meu trampo Do mercado Então é isso aí, rapaziada Fortalece É nóis Mais um dia aí de Muito trampo, cara Isso aí é louco Vamos na guerra Batalhando Batalhando Então pra muitos que acham Que a minha vida é fácil Não é muito não Mas muitos que acham Que eu sou rico Eu também não sou Tamo na luta aí Batalhando sempre Pra conquistar As coisas Então é isso aí Fortalece demais Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada E foi E foi Mãe Tchau 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 Tchau